Porque a gente tava com a credencial e aí a credencial eram três cores em uma atividade. A vermelha, que você tinha acesso aos vestiários. A verde, você tinha acesso ao campo. E a verde e vermelha, que você tinha acesso ao vestiário e campo. E a minha era a vermelha. Só o vestiário? Só o vestiário. Eu não vou conseguir entrar no campo. Caralho, os caras liberam uma par de blogueiros lá pra entrar no campo. O massagista não pode entrar. Não vou entrar no campo, porque o Serginho já tava lá, velho. Ah, só pode ir. O Serginho já tava lá. E aí, na hora de você buscar a medalha. Calma, calma. A gente vai chegar. Calma, deixa ele finalizar a conversa. Até tremendo pra tomar uma cerveja. Tô meio nervoso. Primeira vez que eu participo de um lance assim. É, o podcast bom. Mas tá bem, tá desenrolado. Beleza. Aí tinham os atletas reserva. Aí depois que ganhou, arrumei uma bandeira, não sei de onde consegui arrumar uma bandeira. Tava abraçado na bandeira. E aí, tinha uns atletas que não tinham sido relacionados pro jogo. Tava o Rocha, o Vinícius. E a gente comemorando ali. Logo atrás do banco. E a gente tentando entrar. E os caras não deixando a gente entrar. Não deixando a gente entrar. Tipo, ele ficava ouvindo... É, tipo, não... Não liberou ninguém, velho. Rorro, roro, tipo... Não liberou ninguém. Falou, ó, não vai... Não vai entrar ninguém, tipo... E, meu, atrás de mim tinha o Ezequiel, que era um cara da... Um argentino que tava na nossa... Na... Tava fazendo o receptivo nosso. Que toda a cidade que a gente chega, tem um pessoal que ajuda a levar o material e tal, que nos recepciona, leva no hotel, explica... Tipo, o chefe da delegação. Tipo, guia, né? Tipo, ó, o quarto seu é isso, a rouparia vai ficar aqui, a massagem vai ficar aqui, a internet é essa e tal. Então, é o receptivo que a gente... Toda a cidade que a gente vai, tem essa galera que nos recepciona. E aí, ele falou, pô, Alano, falei pra você que ia ganhar, tal, não sei o quê. Aí, eu peguei e fiz assim, ele com a credencial verde, eu falei, ah, mano... Falei, você vai usar isso aí agora? Ele falou, não. Vira aí, aí o segurança aqui, eu virei pra ele e falei, velho, troca aí, pelo amor de Deus, eu preciso entrar, mano. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí, trocou, troquei. Eu falei, eu não vou entrar nessa aqui, nesse segurança aqui, porque ele já deve ter visto, já manjou. Aí, eu fui onde tava a torcida do Palmeiras, ali na saídinha, perto da escada. Dei a volta. Onde o Davidson se formou... Isso, isso, isso. E aí, exatamente, ali mesmo. E aí, os caras colocaram uma barreira, meu, altura do meu peito, assim, mais ou menos. Mais de 1,60m a barreira. Aí, eu mostrei a credencial pro cara, o segurador falou, pula rápido. Ah, meu amigo. Não pensei nem duas vezes, eu pulei e falei, ah, agora eu entrei nessa bagaça aqui, mano. Agora, daqui eu não saio mais, não. E não tinha sido nem a... a... a premiação ainda. Ah, não tinha... Não tinha ainda, é, não tinha dado as medalhas, tal. Falei, ah... No bolo, eu já tô. Aí, foi a premiação do Flamengo, tal. Aí, teve a premiação pros capitães, né, que tem aquele prato, tal. Ah, depois o melhor da... Aí, teve o melhor da conversadora, tal. Pô, Gabigol, mas tudo bem. Porque a torcida que... Ah, a torcida que elege o anel lá. E aí... E o Cícero virou, o Cícero pegou, virou e entregou pra mim. Falou, Alain, segura. Guarda aí, segura aí. Aí, eu fiquei com o prêmio dos capitães, e eu falei, caraca, velho. Eu preciso subir no pódio, mano. Como que eu vou subir com isso aqui? Eu fiquei pensando, eu falei, não dá pra eu deixar no banco de reserva, porque se eu deixar, mano... Só quem tomar, fudeu, né? Fudeu. Eu caio, amanhã eu não tô trabalhando mais. Falei, mano... Aí, eu falei, não vou pedir pro segurança também, porque o segurança... O cara precisa ficar de olho, se der alguma merda, tal, não sei o quê. Falei, ah, meu, beleza. Eu vou ficar segurando isso aqui. Aí, não sei se você conhece o Gualupo. Sim, o Gualupo. O Gualupo tava no campo. Aí, ele falou, ô, Belo... Porque ele é todo italianão, né? Ô, Belo, você quer subir, né? Falei, daqui que eu seguro pra você. Falei, pô... Nossa, o Gualupo salvou, então. Foi boa, Gualupo. Salvou, velho, salvou. Quem que é o Gualupo? Ah, não, historiador do Palmeiras. Ele trabalha na comunicação hoje. Ah, tá. Fernando Gualupo, cara... Cara, gente boníssima também. Manja demais a história do Palmeiras. Esse cara é... Aí, você foi lá... Entreguei pra ele... Você pegou a medalha de outros jogadores ou antes? Não, aí, beleza. Os jogadores começaram a subir. E, meu, aí, tipo, a gente tava assim. Os caras, não, vai, entra, 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 entra. Virou carnaval, né? Entrei, assim, beleza. Peguei a medalha e tal. Aí, passou lá. Cumprimentou o presidente da Comeibola. Como? Você cumprimentou todo mundo. Cumprintei, cumprintei todo mundo. Jogou muito. Jogou, esse cara panou. Aí, todo... Aí, o pessoal... O Benito com o Rugador. Aí, os pessoal da comissão todos pegaram e tal, que tava lá. Aí, beleza, vai. Porque a medalha é no peito. Aí, vamos comemorar. Os caras vão levantar a taça. Eu falei, beleza, agora é a hora, né, mano? Aí, a taça tava no peito. Em vez de eu, na hora de pular, junto com os caras, segurar a taça, a medalha não. Pulei. Na hora que eu pulei, a medalha veio tal na testa. Já não abriu, mas já fez um galão, já fez um tal. Eu falei, caraca, velho. Acabei de pegar a medalha, a medalha já toma na testa. E aí, depois é só festa. Só alegria. E assim, eu vou falar pra você que do Santos, eu também entrei e tal. Mas do mesmo estilo. Mas, é, do mesmo estilo. Cara, porra, você é quase um James Bond, tem uma quase medalha aqui. Fala, Parmeira. Curtiu a resenha? O link da entrevista completa está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada. Se amonói, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho